oi oi gente tudo bem? e hoje eu vou fazer mais um vídeo e mostrar os meus mapas favoritos do roblox para labor o primeiro mapa da nossa lista é roll high roll high é um jogo de menina que eu jogo muito olha eu jogo pouco porque esse jogo porque para o tiktok para o like mas esperando muito tempo para eu ganhar os diamantes é isso mesmo então bora para o segundo jogo o terceiro jogo o segundo jogo da nossa lista foi o adote me adote me eu amo muito bastante o joguinho porque eu tô com meu glifo chinassan é o meu pet lendário porque o glifo é um pet lendário né se você tenta ganhar um pet lendário então esse jogo é muito melhor bem pets fofinhos esperando robodog né então bora para o terceiro jogo o terceiro jogo da minha lista que muitas pessoas jogam muito pouquinho é lume andar que esse jogo eu amei porque então como esse nome é esse nome aqui é eu amo ele porque é assim mas é que o som eu não tava atrapalhando o gente é porque esse jogo eu amei eu tenho um homem na minha primeira vez eu tenho todos os lumean muito lumean tem o duskett oceanite e o raven então bora para o quarto jogo o quarto jogo da nossa lista é brok e raven brok e raven é sem você falar eu faço vídeo zoeiros com like e tiktok beleza eu faço vídeo zoeiro com like e tiktok porque tem dois meu like é like harold e meu tiktok é lariblox dousk e griffin então esse jogo eu faço muito faço todos os troll eita rapaz gente eu entrei nesse lugar porque eu descei nesse lugar aqui ó é eu faço vídeos zoeiros de brok e raven então opa bora bora para o quinto jogo o quarto o quinto jogo da minha lista é um jogo novo do roblox que o mouse está diferente é forestry se você não jogou vai lá né você não jogou então beleza esse jogo é muito bom é eu faço a minha vez de desse joguinho aqui né ou eu não fiz né então é beleza mas é porque é esse jogo até que eu amo então bora para o sexto jogo gente o sexto jogo da nossa lista é mother mister mother mister é muito bom né porque o ave do raul sumiu mas tudo bem né galera bora lá eu vou usar o todinho todinho é muito bom pra caramba o todinho é muito bom é beleza uma ideia é um jogo mais liso do mundo que eu já vi porque é esse jogo é para língua e para br usar é gente eu amei esse mapa então esse jogo é porque você é uma mulher então bora para o sétimo jogo o sétimo jogo da nossa lista é map city map city é essa que eu não gosto muito porque o que é o meu corpo ficar bem né mas tudo bem beleza bom é porque esse jogo eu adoro mas o problema não é meu menino que lembra então bora para o oitavo jogo o oitavo jogo na nossa lista é roblox high school roblox high school até que eu gosto né então esse jogo eu amei muito que eu faço no like no tiktok mas eu não faço muito eu fiz na primeira vez aqui no app like então 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 bora para o nono jogo o nono jogo na nossa lista é um jogo de terror do roblox que eu amo o nome é pig pig é aquele jogo do roblox que é da peppa pig no mal é então o mais que eu queria é o cachorro o nome do cachorro se chama o dog o dog é meus personagens favoritos do pig porque é porque então gente porque tá trabalhando meu vídeo então bora para o décimo jogo o décimo jogo da nossa lista que eu não jogo muito é natural natural é um dos jogos mais zueiros de roblox porque eu jogo muito o que vem tempestade areia e tem meu balão que eu comprei com oitenta robux esqueci né galera então preciso sobreviver então bora para o último jogo o último jogo na nossa da minha lista é pizza place é pois é né então vou mostrar é porque esse jogo eu amo né porque eu esse jogo poderia que eu faço pizza muito gente eu falei que era o número 11 então vou mostrar o último jogo o último jogo na minha lista que é do rc se chama shike bat é um jogo que eu tenho muito medo de tubarão então beleza se inscreve no canal até próximo vídeo de casa que tá trabalhando então agar chau